Grande Pai, grande Deus, Tu és meu e eu sou Teu Eu não vou me calar até receber fogo do céu, fogo do céu Pelo Espírito Santo de Deus Reprime tua voz de choro, restaurarei, te sararei Voltará teu caladão, da terra do teu inimigo O Senhor rescatou-me, sou fonte de louvor pra Ti, Senhor Jesus, eu sou Teu, Tu és meu Jesus